Fala meu povo do canal roça que amo hoje fazer um videozinho aqui pra mostrar pra vocês a importância de gente procurar produzir o próprio alimento aí né você tem um pedacinho qualquer de terra aí você consegue produzir muita coisa basta ter boa vontade de trabalhar aqui mesmo os cafezinho que eu plantei aqui um pouco mais de 100 pesos aqui vai dar para o meu consumo da família e sobra ainda bem cuidado sem veneno é que é o meu consumo só no esterco orgânico aqui de galinha e bovino mesmo entendeu tem um feijãozinho aqui milho é um quadradinho pequeno tem mandioca né os pés de maracujá tem de tudo um pouco aqui dentro banana entendeu isso aqui é tudo para o meu consumo sem veneno zero veneno porque que no meu entender assim posso estar falando besteira né mas hoje onde a doença está tendo aí câncer tanta doença que está surgindo minha opinião eu creio que um dos motivos pode ser essa alimentação né nossa ser humano que cada vez estão consumindo alimentos que mais contaminados que tem veneno né que já vem na hora das lavouras hoje em dia assim é muito veneno desde a plantação até colheita depois para armazenar tem mais preparo né para não perder logo tem uma validade mais longa então se produzindo aqui seu alimento né você vai armazenar em casa do seu jeito e vai livrar desses problemas aí né de aumentar e ao longo prazo algum problema mais sério saúde que eu creio que possa possa isso pode estar contribuindo muito nessa alimentação que temos hoje aí ó machiche aqui reproduzindo bastante a comer um cadeiro colher mais hoje esse aí é um quadradinho pequeno ó tem cana e até capinha ali para o gado ainda ó quadradinho de nada se vocês tiverem coragem aí de quem tem um pedacinho mínimo de terra pode ser até na cidade mesmo lotezinho aí qualquer o lote do vizinho que está vazio pega e vai cuidar para ele né eu cuido mantém limpo vou plantar para você morar na roça não vou nem falar porque aí com certeza você tem a terra disponível né falou aqui então é isso aí vamos produzir nosso alimento aí para quem como nós nossos filhos todos os da família aí tem uma saúde cada vez melhor né porque a saúde é uma ponta de vista saúde que nosso dia a dia depende muito daquilo que a gente come muito 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 é isso aí gostaram aí do vídeo deixa o like aí